Depois eu te ligo. Onde você foi? Yuri está no prédio. Estão trazendo uma testemunha que eu vi. Pode entrar. Posso entrar? Pode, sim. Quais são as minhas ordens? Senhor, feche as saídas, Major. Segure a testemunha enquanto decidimos o que fazer. Sim, senhor. Yuri está aqui? Parece que sim. Bom trabalho, Tom. Eu já mandei fechar as saídas, senhor. Bom, então, por que não esvaciamos o prédio e mandamos todos passarem por este homem? Os repórteres de TV estariam aqui em cinco minutos. Vamos fazer a testemunha e olhar no prédio, sala por sala. Este é o maior prédio do mundo. Esta é a única maneira de mantermos segredo. Farei isso. Major Donovan. Senhor? Eu quero todos os oficiais armados. O homem que estamos procurando já matou uma pessoa. Fique tranquilo, Tom. Eu não quero você, armado. Te ligo depois. Onde é que você esteve? Yuri está aqui no prédio. Podem ligar com o secretário, por favor. E aí eles viram o carro. Já sei. Posso entrar? Pode entrar. Quais são as ordens, senhor? Mande interditar o prédio. Depois eu digo o que tem a fazer. Sim, senhor. Yuri está no prédio? Parece que sim. Fez um bom trabalho, Tom. Fechei todas as saídas. Bom, porque não evacuamos o prédio e fazemos essa testemunha passar na frente de todo mundo. Em cinco minutos o prédio estará coalhado de repórteres. Apenas temos que levar a testemunha de sala em sala. Mas este é o maior prédio do mundo. É a única maneira de conseguirmos privacidade. Farei cumprir as ordens. Major Donovan. Senhor? Sugiro que todos os oficiais estejam armados. O homem que procuramos já matou pelo menos uma pessoa. Não se preocupe, Tom. Eu não quero que se arme.